Quer apreciar essa delícia em forma de vinho? A Pé tem uma surpresa para você! Nas últimas sextas-feiras de outubro, teremos um encontro marcado com você de Caruaru e Recife. A feira da Pé reunirá os melhores rótulos do mercado e, além disso, você vai poder degustar. E melhor, é gratuito! Você vai perder?